Olá, nossa conversa hoje é com o escritor mais recém-eleito para a Academia Jacareiense de Letras, Tomé Madeira. Muito obrigado pela sua entrevista e por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, eu. A honra e o privilégio são meus. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Você é nascido em São Luís do Maranhão, né? Exato. Nascido em São Luís do Maranhão e vim para São Paulo, para o estado de São Paulo em 2002, para trabalhar com tradução e receptivo. E a partir daí eu comecei a ter contato dentro do círculo de tradução com algumas pessoas que já tinham algum ou outro trabalho publicado. Mas eu já vinha trabalhando com escrita, com literatura, desde o meu tempo em São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão é até uma cidade que valoriza muito isso, né? A questão da poesia, da prosa, da literatura em geral. E desde a época do ensino médio eu já trabalhava com alguma publicação em jornais do Grêmio. Depois, trabalhando numa publicação na imprensa local, no jornal imparcial, fiz algumas matérias para caderno de cultura. E em São Paulo eu comecei trabalhando com um blog, o blog Sendas do Cavaleiro Moro, onde ele está um tantinho parado. A sua infância em São Luís do Maranhão, eu queria que você falasse um pouquinho dessa cidade, como é que era a cidade dos anos 70, o que você se lembra? Olha, São Luís do Maranhão, nos anos 70, estava passando por uma transformação muito grande, né? Ela estava deixando de ser um centro agroexportador para passar a ser um centro industrial, né? Isso culminou em 1980 com a vinda da Lumar e houve uma injeção de capital, não só capital financeiro, mas também um capital cultural muito grande, né? Um capital cultural muito grande. E a partir do fim dos anos 80, com o tombamento pela Unesco e a chegada de projetos culturais mais importantes, isso floresceu, né? Exatamente, a questão do turismo cultural também floresceu muito. Os seus pais são de lá também? São, são maranhenses. Mas parte da minha família é muito espalhada, está na região norte, na região sul, na região sudeste. E a sua infância, propriamente dita ali, você, o Tomé, criança, o que você se recorda dessa educação dos pais, essas coisas? Olha, as minhas primeiras letras foram dadas pela minha mãe, né? Dona Francisca, já falecida. E o gosto pela leitura também foi por ela. E a partir daí também a minha formação escolar nos Irmãos Maristas, ela estimulava muito, ela dava uma ênfase muito grande à criatividade do aluno. E havia o Grêmio Estudantil, e o Grêmio tinha, na época, um jornalzinho em que os alunos eram encorajados a publicar. E essa sua, então, esse costume da leitura já começa desde cedo, então? Bem cedo. Com quais autores que você se recorda? Olha, o primeiro autor que eu li muito aprofundadamente foi o Júlio Verne, foi meu autor de infância. O Miguel Estrogoff e o Correio do Czar foi o primeiro dele que eu li, virou uma paixão. O Júlio Verne foi uma paixão pra mim, ainda é até hoje. E o Monteiro Lobato também ou não? Também, porque havia um professor na minha escola que ele era simplesmente fã ardoroso do Monteiro Lobato. E ele colocava os estudantes pra ler não só as infantis, mas também as histórias adultas do Monteiro Lobato. Então, esse aspecto seu da leitura, de escrever, também começa na infância e imagino com essas referências de poder reproduzir alguma coisa nesse estilo. Isso. No Colégio Maristas, os alunos eram estimulados muito a desenvolver a criatividade. Não importando qual tipo de criatividade, seja a criatividade de desenho, seja a criatividade escrita, seja a criatividade científica. Tanto que existia um evento lá, que era o Certame Cultural, que era feito exatamente pra descobrir esse horizonte criativo dos alunos. E essas suas raízes nordestinas, o que você pode falar pra gente em relação à culinária, em relação à vivência da família, as tradições da família? No Nordeste, há uma tradição de haver um núcleo familiar muito amplo. Coisa dos portugueses, né? Então, tem esse núcleo familiar muito amplo. E era um núcleo familiar em que as mulheres eram as verdadeiras condutoras desse núcleo. E tudo girava em torno da cozinha, né? Então, a gente acabava aprendendo. Eu mesmo aprendi a cozinhar com a minha mãe. Então, tinha esse costume, né? Isso. E era sempre nos sábados e domingos, havia reunião da família pra duas iguarias culinárias que são muito típicas, que são o arroz de cuchá e a torta de camarão. E tem uma história, inclusive, da sua família, que eu acho que eu já li no seu blog, se eu não me engano, que era da condução do terço. Exato. Queria que você contasse pra gente essas lembranças suas sobre isso. A condução do terço, na realidade, faz parte de um momento que é diferente do Nordeste em relação ao Sul e Sudeste, que enquanto no Sul e no Sudeste se desmancha a árvore de Natal no dia 6 de janeiro, dia de reis, no Nordeste se desmancha a árvore no dia 2 de fevereiro. E as palhas da árvore, as palhas da árvore que enfeitam o presépio, elas são queimadas por cada membro da família e a cada membro da família faz um pedido. E um membro da família faz a condução do terço. Geralmente foi por uma promessa. Por exemplo, a última vez que foi feito foi o meu padrinho de batismo, que ele teve a incumbência de conduzir o terço durante sete anos. Quer dizer, isso fica fixado, assim, na mente da, por exemplo, da seu, no seu caso, como criança, né? Isso, porque isso foi até 2002, que foi o ano que eu saí do Maranhão e vim pra São Paulo. Ainda participei em 2002, em fevereiro de 2002, porque eu fui em julho, em junho, julho de 2002, que eu fui pra São Paulo e ainda participei. E essa sua família lá, você tem muitos irmãos? Olha, eu tenho hoje um irmão do núcleo original e do segundo núcleo do meu pai eu tenho mais dois irmãos. E esse tipo de educação que você teve lá, tanto da sua mãe e do seu pai, foi uma educação, assim, de rígida, sua infância, de... Minha mãe e meu pai eram pessoas do tempo deles, né? Então, eu posso dizer que foi algo rígido, mas muito carregado de ternura. Muito carregado de olhar, aquele cuidar. Sempre foi assim. E tinha aquele momento de rigidez, de regra, de norma, mas tinha também aquele momento do aconchego, da ternura. E essa sua convivência aí, agora, nos primeiros inscritos, né? Como é que você trabalhou isso? Você falou do jornal imparcial. Isso. Como é que você começou a trabalhar esses primeiros trabalhos aí? Olha, o jornal imparcial eu entrei em 1992, inicialmente como revisor. Trabalhava como revisor. Mas a gente acabava flutuando pelos diferentes setores do jornal. Pela diagramação, pelo copydesk, pela própria confecção, a edição das reportagens. Os revisores participavam da reunião de pauta com os repórteres, para a gente ter uma ideia de como a gente trabalharia os textos. Muito basicamente assim. Aí você começa a trabalhar no jornal e a partir de quando você começa a pensar mesmo em... Ou publicar um livro, você falou do blog, aí uma coisa mais... Isso. Eu comecei o blog, na realidade, em São Paulo, né? Comecei o blog em São Paulo, por incentivo de um amigo, colega do escritório, que diz assim, ó, por que você não começa a criar um blog para passar o que você escreve? Porque eu tinha um costume no escritório, quando não tinha alguma coisa mais urgente, eu escrevia. Eu até hoje tenho o hábito de escrever à mão, a lápis. A ideia vem na cabeça e eu vou escrevendo. Depois eu transcrevo, digito e ainda hoje tenho o hábito de usar a máquina de escrever. E essas inspirações aí, é muito difícil para você na hora de criar? Você já teve, assim, lapsos de criatividade ou não? Olha, eu sou uma pessoa que observa o cotidiano. Tudo que o cotidiano tiver, que puder contar uma história, eu procuro prestar atenção. Há momentos, realmente, de que você senta na frente do computador ou está com o lápis e o papel na mão, que demora a vir alguma coisa. Mas, se você pensar bem, se você extrair tudo que você consegue ver no seu cotidiano, você consegue tirar muita coisa para escrever. É, a observação também, né? Exato. Essa coisa de ver os detalhes, observar as pessoas, observar alguma coisa, né? Isso. Tanto que o meu primeiro livro, ele foi publicado através das observações que eu fazia de um prédio, que foi o primeiro prédio de apartamento da minha cidade, o Edifício Caissara, e que eu acompanhava, porque ele é todo cercado de lendas, né? Porque ele foi construído em cima de uma igreja. E que se diz que não foi desconsagrada, não foi tirada a relíquia de consagração da igreja. Por conta disso, o padre, o último pároco, se diz que ele tinha amaldiçoado o terreno, e o prédio ficou com isso, então. E aí eu fico me perguntando, que histórias esse prédio pode contar? E aí, nessa feitura, por exemplo, desse livro, foi em 2019, né? Exatamente. Você teve que fazer pesquisas? Você entrevistou pessoas ou não? Na verdade, eu enveredei por um trabalho de pesquisa muito grande sobre as origens do prédio, sobre algumas histórias, e eu tinha de memória conversas com moradores do prédio, na época, né? Porque ele foi construído em 1960, então muita gente passou por ali. E eu conheci alguns moradores que me contaram algumas histórias que aconteceram ali. Inclusive suicídios, muito mistura a fantasia, muito mistura a realidade. Mas aí veio um momento em que eu tive um insight para fazer, foi quando eu, na revistaria que funcionava abaixo, no térreo do prédio, eu vi uma publicação de um quadrinista americano chamado Will Eisner, chamada Edifício, que ele fala exatamente da história da vida e morte de um edifício desde a construção, em 1900, até a demolição, no fim dos anos 60. E aquilo me inspirou a escrever. Digo, gente, se um prédio pode contar uma história, por que esse prédio que eu conheço desde a infância pode contar? Eu estava pensando agora, não sei se você já viu, né, aquele documentário Edifício Master, né, do Eduardo Coutinho. Exatamente. Que ele pega, captura ali personagens que você nem imagina as histórias que eles passam ali, né? Exato. E teve alguma dessas histórias que mais te marcou do prédio que você possa falar pra gente? Olha, tem uma que é o suicídio de uma moça, que diz que ocorreu em 1968, 69, e se diz que, conta essa história que ela tinha sido abandonada pelo noivo e, em desespero, ela se atirou da janela do décimo andar do prédio. É uma história que até hoje até se diz que é uma teoria, meio que teoria de conspiração, porque, na realidade, depois diz que localizaram a tal da jovem, que não era isso, mas que houve um outro suicídio também de lá, de um rapaz. É, essas histórias, eu imagino que todas as cidades devam ter algumas coisas de, ah, o folclore, né, ou a tradição oral, e de um prédio onde vem dessa lenda, de construído em cima de uma igreja, sobre uma igreja que foi destruída e sem ser... Desconsagrada. Desconsagrada, né? É, e São Luís é uma cidade em que ela é cheia disso. E eu encontrei uma identificação muito grande aqui com Jacareí também, porque Jacareí também tem um folclore urbano riquíssimo. E só, por exemplo, quando a primeira vez que eu estive aqui, que eu fui saber da história do Sobrado do Gomes Leitão, que hoje funciona o MAV, né, e que tem muita história ali, que o pessoal não fica sozinho à noite, porque tem uns... Mas isso na minha terra tem muito, tem muito. Então a identificação com isso em Jacareí, para mim, foi maravilhosa. E esse, ainda falando do seu livro, né, o Caissara e as suas histórias, nessa pesquisa você também conseguiu detectar, além dessas tradições, das histórias de suicídio, de mortes, alguma outra história que você teve que, na hora que foi fazer a revisão, peneirar, que não podia colocar tosse, teve que tirar alguma ou não? Na realidade não, porque todas as histórias elas são ficcionais. Ela não tem uma história ali que seria baseada em fatos reais. O suicídio, que é uma das primeiras histórias, exatamente de dois irmãos que amam a mesma mulher e que um deles se suicida, e depois do suicídio ele não consegue levar adiante, porque ele disse que ele não ia construir a felicidade sobre o túmulo do irmão. História bem Nelson Rodrigues. Bem Nelson Rodrigues. Eu te confesso que eu peguei um pouquinho desse universo. É baseado no folclore do prédio, mas todas as histórias ali, elas são ficcionais. Até mesmo a própria história, que é o prólogo, que é o casamento na Igreja da Conceição, que é demolida para dar lugar ao prédio. E a última história que tem um relacionamento com essa primeira, elas vão se intercalar. De uma certa forma, as histórias se intercalam um pouco. Tá certo. Vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente no Sestaque volta daqui a pouco. Até já.